É o que a gente vê, se refletindo nos números aí, Vini. Fabiana, a bola não cai. Passa a Jaque, Fabiana de novo, Kenia na ponta, Tiffany! Que defesa absurda da Karina! Bola em jogo, Bright, Kenia na ponta, Tiffany, Karina de novo, o que que é isso? Camila Bright, Tiffany, solta o braço, Laís não cai, a bola incrível! Kênia, Tiffany de novo, Laís, meu Deus do céu! Passa a Lohaina! Camila Bright, Kenia, Fabiana, agora sim! Ufa! Que rally absurdo, que rally espetacular! Com a chancela, com o carimbo da nossa craque Fabi Alvim. Fala, Fabi! Eu tô aplaudindo aqui, amigo, você não tá me vendo, mas virtualmente tô aqui aplaudindo esse rally sensacional. O que fez a Karina em dois lances, o que fez a Laís, né? Depois a conclusão da Fabiana. Daniel Beattropor!